. . . . . . . . Mas volto, pessoal! Bora, Manel! Bora, Lima! Bora, Manel! O Manel não acompanha cujos braços do corpo, olha lá! Eu só tenho dois, só te vejo! O Manel não ganha porque não tem nada! Bora, Manel! Bora, Manel! Bora, Manel! Eu achei que ele... Eu achei que ele queria...